E aí galera, Alexandre Leps aqui, tendo para vocês mais um guia de Eldering para o canal. Hoje, meus amigos, vai ser um vídeo apenas mostrando a rota que vocês precisam fazer aqui na região de Platô Altuz para chegar na Mansão Vulcânica, tá? É uma rota bem grande. Tem uma outra opção, se você vier por meio da NPC Ria, você pode chegar aqui de uma forma que ela teleporta você para cá, para a Mansão Vulcânica, mas eu vou mostrar um caminho que boa parte de vocês provavelmente vai fazer. E é claro, durante esse caminho você vai encontrar vários locais interessantes para você poder explorar, masmorras e tudo mais, tá bom? Então, é uma rota que talvez você tenha dificuldade de encontrar, porque no início do jogo, essa região aqui é toda fechada, tá? E o ponto para liberar o mapa fica bem distante e você fica se perguntando como eu chego lá. Ok? Então, eu espero que esse vídeo te ajude. Lembrando aí, vai estar na nossa playlist de guias de Eldering, que está aí na descrição. Dá uma olhadinha, tem o nosso detonado também, que está aí. Se você puder me dar uma moral, segue LapsHunter no Instagram. Eu faço lives na Twitch, é só seguir LapsTV, beleza? Dados os recados, então, bora para o vídeo. Começo de tudo. Quando você chegou aqui na região de Platô Altus, aqui no Cachão Abandonado, né? Se você ver pelo caminho, subindo aqui pelo vilarejo oculto da Ravina, né? Venceu o Arme de Magma aqui de Macar, você vai vir para o Cachão Abandonado, segue aqui essa rota, vem subindo aqui pela esquerda, aqui tem a ria, tá? Que você pode conversar também. E aqui assim, ó, subiu aqui pela esquerda. Aí tem essas ruínas de Wyden aqui. E você vai encontrar também esse local aqui, ó, que é as catacumbas de Wyden logo depois que você atravessar essas ruínas, certo? Bem ao lado das catacumbas de Wyden, vocês vão encontrar essas pedras aqui, ó. Uma pedra como se fizesse um cruzamento. E é a partir desse ponto que você vai pular aqui nessas rochas até chegar aos rios das águas ferventes. E a partir do rio das águas ferventes, eu vou mostrar para vocês aí a rota certinha até a gente chegar na mansão vulcânica, ok? Partindo dessa rota, basicamente, você vai seguir aqui para a direita eternamente, tá? Vai seguindo até encontrar uma semente dourada no caminho, ok? Se você quiser pegar, bem tranquilo. E chegando lá na frente, você vai encontrar o próximo ponto de graça. Você pode descansar para a gente continuar aí a nossa rota, ok? Desse ponto de graça. Quando a gente segue em frente, vamos encontrar uma fortaleza. Nesse primeiro momento, você pode ignorar essa fortaleza. Vem aqui para a esquerda e vem seguindo, tá? Aqui a gente vai encontrar uma área de magma, né? De lava, que inclusive tem um arme de magma que você pode enfrentar. Aqui, inclusive, é um dos locais onde o Alexander, aquele pote que tem sidequest, ele vai estar também. E você vai seguindo esse caminho aqui até o próximo ponto de graça. Logo à frente também, beleza? Sem muito mistério também nessa parte. Saindo agora do ponto de graça desse vilarejo, a gente continua seguindo ali para o norte, que vai passar por essa fortaleza aqui. Tem um vilarejo meio que abandonado, tá? Se você quiser matar os inimigos aqui, inclusive... Aqui, bem à esquerda, vai ter um mago lá da Selen, da sidequest da Selen, que a gente fez, tá? Se vocês quiserem passar lá. Mas eu passei direto aqui, que o foco é, de fato, chegar na mansão vulcânica, né? E pegar o mapa aqui da área, ok? Então, vai seguindo em frente. Tem essa outra mini fortaleza que você pode subir ali também para pegar a recompensa que está lá em cima. Vamos continuando em frente. E nesse ponto aqui, a gente vai chegar do lado onde a gente avista a mansão vulcânica ali na lateral e vai ter uma escada gigantesca. Sobe tudo. É uma subida bem longa, diga-se de passagem. E lá em cima, a gente vai encontrar um comerciante. Você pode comprar alguma coisa, se você quiser, né? Aproveita que, né? Provavelmente, você não vai fazer esse caminho de novo. Ou você faça. Na verdade, você já vai ter alguns pontos de graça que vão ajudar nisso. Mas compra ali algumas coisinhas com o comerciante e continua subindo. Pronto. Chegando aqui no topo, pessoal, basicamente, a gente vai vir para a esquerda, tá? Vai ter uma ponte aqui que faz um cruzamento na direção ali da mansão. Ok? Aqui tem alguns inimigos também. Tem um, se eu não me engano, ali para a direita. Tem uma masmorra, se você quiser fazer depois. E aqui a gente vai ter mais um ponto de graça para descansar e seguir em frente. Agora que você subiu, né? Aqui vai ter esse vento para a gente subir com o torrente, com o nosso cavalo. E a gente já está bem perto aí do nosso objetivo. Ok? Pode ignorar. Segue aqui para a direita. Vem até o fim dessa pedra. E aqui a gente já vai cair na região que está bem colada ali na mansão vulcânica, tá, pessoal? Então, aqui vai ter alguns inimigos chatos. Tem mais uma semente. Muito cuidado, tá? Para você não acabar morrendo aqui. Mas agora, basicamente, é só pegar o mapa. Fica tudo mais tranquilo. Ok? A gente pega o mapa aqui bem perto. Olha aqui. Aqui a gente já tem essa estradinha, né? Já fica fácil de ver pelo mapa. Desceu aqui um pouco mais abaixo ali da mansão. E a gente já vai encontrar aqui a pilastra com o mapa. Cuidado que tem aquelas mãos chatas aqui, tá? Dessa forma, meus amigos, a gente libera aí o mapa do Monte Gelme. E ali, se você quiser, agora é só seguir ali pela lateral e entrar dentro da mansão, ok? Então, esse foi o objetivo do vídeo, já que é um caminho bem longo e alguns talvez tenham um pouco de dificuldade de encontrá-lo, já que o mapa vai estar fechado e você não sabe como chegar ali até aquela região, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar a sua avaliação. Dessa forma, o YouTube entrega o vídeo para mais pessoas. Dá uma olhada na nossa playlist aí de guias também, que está na descrição. Ficando por aqui, vejo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu e fui! Ficando por aqui, vejo vocês!